Uma cegonha carrega uma carga preciosa! Ah, não! O bebê caiu! Te peguei! Vamos aumentar a boneca! Massinha! Pinte com acrílico! Escolha pastéis! Raspe um pouco! Misture com água! Use um pincel pra pintar a roupa! A pequena Miss Circle está pronta! Uau! Eu gostei! Aqui está a mamãe! Obrigada! Miss Circle chega até o jardim de infância! Onde estão os meus biscoitos? Aqui está, querida! Há tantas crianças aqui! Com quem devo fazer amizade? Eu sou a Miss Circle! As meninas não querem ser amigas! Bom, eu vou brincar sozinha! Seus biscoitos favoritos vão animá-la! Alguém sentiu o cheiro dos óreos? Posso comer um? Aqui está! Nós também queremos um pouco! Só sobraram migalhas! Não sobrou nada pra mim! Eu vou mostrar pra eles! Aqui! Esse é o último! Obrigada! Vamos compartilhar! Miss Circle encontrou uma amiga! Posso levar? Um pedaço de couro sintético! Apare os cantos! Adicione botões de pressão! Insira as laterais! Lápis colorido! Mini conjunto! Use palitos de dente! Um pedaço de canudo! Um pouco de fogo! Adicione miçangas! O compasso está pronto! Tudo pronto pra aula! Coloque em uma bolsa! Obrigada! É o aniversário da Miss Circle! Seu presente, querida! O quê? Obrigada, mamãe! Vamos ver o que a pequena ganhou! É um estojo! Vamos brincar de escola! Sense! E você aqui? Todos os alunos estão prontos pra aula! Princesa Menta! Miss Melody! Caixinhos Dourados! Senhor Bubu! Escreva o nome do seu brinquedo favorito nos comentários! Vamos começar nossa aula! Aqui está seu lápis! Vamos fazer um pouco de geometria! Desenhe uma forma redonda! Isso se chama círculo! Meus brinquedos estão muito interessados! Ei, eu posso te perguntar uma coisa? Hora de crescer! Vamos fazer uma nova maquiagem! Oh, meu cabelo! Extensões de cabelo azul escuro! Arrume a franja! Bem melhor! Sua saia! Vista! Vamos experimentar os sapatos! Eu quero os azuis! Como quiser! Colarinho branco! A Miss Circle agora é uma adolescente! Aqui está! Hora da escola! Tchau! Vamos começar o concurso de matemática! As equipes tomam seus lugares! Primeira pergunta! Quanto é 2 mais 2? Escreva sua resposta aqui embaixo nos comentários! Eu sei! A resposta é 4! As perguntas estão ficando mais difíceis? Eu sei! As equipes estão empatadas! Eu sei! 15! Preciso de mais tempo! Já sei! A resposta é 4! Vocês estão empatados! Agora a pergunta final! Deixa eu pensar! 9? A resposta é 10! A Miss Circle venceu! Parabéns! Você é brilhante! 10! Seu prêmio é uma viagem para o acampamento! Uma foto de recordação! Gatos de rua querem um pouco de amor! Ei! Vem cá, fofo! Escolha uma cor! Azul! Pinte com acrílico! Adicione detalhes! Que gatinho brincalhão! Ufa! Que viagem! A Miss Circle, Lana e Abby chegaram até o acampamento! Uau! É lindo aqui! Vamos por ali? Sim! É tão assustador! Não tenham medo! As meninas entram na floresta! Algo me agarrou! Já chegamos! Estou com tanto medo! Finalmente elas podem relaxar! Que som é esse? Eu tenho uma lanterna! Algo está farfalhando nos arbustos! Quem está aí? Saia! Que fofo! É um gatinho! Vamos chamá-lo de Skye! Skye conheceu as meninas! Parece que ele escolheu sua dona! Vamos pegar um pacote de Oreo! Biscoitos! Faça o maior! Coloque as alças! Pendure no manequim! Meu Oreo favorito! Hora de trabalhar! Vou levar alguns panfletos! Parece que alguém está apaixonada! Aqui estão os meus panfletos! Vamos distribuí-los! Ele é tão lindo! Compre Oreos! Oferta especial! Os passantes estão interessados? Posso pecar com um? O que é isso? Um bebê achou que a fantasia é um biscoito! Desculpe! Sem problema! Aí vem ele com seus amigos! Ele não deveria me ver com essa fantasia! Onde se esconder? Lixeira? Não há outra opção! Ufa! Ele não me reconheceu! Ele se foi? Posso sair? A Miss Circle ficou toda suja! O que é isso? Você está demitida! Eu tenho que fazer tudo sozinho! Ah, desculpa! O tempo voa! Eu não pareço comigo mesma! Nós vamos consertar isso! Remova a maquiagem! Desenhe os olhos! Tire a peruca! Ah não! Eu estou careca! Ei, acalme-se! Como um biscoito! Cabelo novo! Orelhas macias! E as minhas roupas! O que escolher? Obrigada! E a parte de cima! Coloque as botas! Pegue seu compasso! A Miss Circle virou professora! A limpeza da escola está em andamento! Cuidado! Chão molhado! As crianças derrubaram a boca! A Miss Circle está aqui para uma entrevista de emprego! Muito escorregadinho! Você está machucada? Você deixou cair isso! Obrigada! Eu sou o diretor da escola! Meu nome é Oliver! Prazer em te conhecer! Venha para a sala de aula! Ok! Ah! Há uma falta de disciplina aqui! Chega de bolas de papel! Silêncio, turma! Vamos começar a aula! Ela é incrível! Desenhando círculos! Conte quantos círculos estão no quadro! E escreva sua resposta aqui embaixo nos comentários! Um, dois, três... Minha sem resposta é três! Correto! Pegue um papel! Corte em pedaços! Insira na impressora! Imprima as tarefas! Uma pilha inteira! Lápis vermelho! Encolha! Rápido! Para a sala de aula! Shhh! O teste começou! Deixa eu copiar suas respostas! De pressa, antes que a professora perceba! Opa! Ela tá chegando! Acabou o tempo! Aqui! Pegue! Eu terminei também! Hora de verificar os testes! Está tudo errado! Oh my gosh! Esses resultados estão horríveis! Ah! Que preguiçosos! Ouch! Ei! O que está acontecendo aqui? Eles não sabem de nada! Olha aqui! Nota excelente! Sério? Não é tão ruim assim! Queijo mais tomate mais massa é igual a pizza! Aqui estão seus ingredientes! Pegue a farinha! Adicione água! Misture bem! Abra com um rolo de massa! Miss Circle é uma verdadeira pizzaiola! Agora os tomates! Corte em pedaços! Coloque sobre a massa! Vai pro forno! Vamos arrumar! A pizza está pronta! Corte em pedaços! O compasso fará isso rapidinho! Tenho que correr para um piquenique! Oliver está esperando sua amada! Aqui estão! Hora de comer! Experimenta! Foi eu mesma que fiz! Ei! Cuidado! Ah! Desculpe! Só sobrou uma fatia! A bola de novo! Crianças travessas! Vamos nos esconder! Vamos sair daqui! Peguei! A bola murchou! Aqui está sua bola! Não dá mais pra brincar! Crianças são tão travessas! Está tudo bem agora! Ei! Sem espiar! Pegue fones de ouvido velhos! Só o estojo é necessário! Remova o meio! Acrílico laranja! Pinte o estojo! Adicione as alças! O transportador está pronto para seu passageiro! A Miss Circle está dando uma aula! Ai! Eu sou tão cansada! Oliver tem uma surpresa! Querida! Estamos saindo de férias! Mas e a minha turma? Nós vamos resolver isso! Crianças, essa é sua nova professora! Eu assumo! Então vamos! Mas meu gatinho Sky virá conosco! Eu tenho uma ideia! Que fofinho! Coloque-o lá dentro! Entre, pequenino! Vamos! Estamos atrasados! Tchau, tchau! O casal chega ao aeroporto! Sky quer explorar! Que gatinho fofo! Meninas, esse é o bichinho de estimação de outra pessoa! O gatinho correu mais longe! Como está nosso gatinho? Preciso checar! Ela escapou! Procure-o gentilmente! Falta pra arrecadação! Blue e Bingo se divertem no parquinho! As bebês perderam alguém! Onde está Coco? Siga a trilha! Tem algo rosa nos arbustos! Olha dentro! É a bola da Coco! Tem um bebê dentro! Desamarre o barbante! Cachos fofos! Fio de chinelo! Coloque nos braços! E nas pernas! Preciso me esconder! Tchau! Coco decidiu pregar uma peça nas irmãs! Aí estão vocês! É muito mais divertido quando estão em três! Vamos brincar de pega-pega! As meninas vieram correndo pro parquinho! Agora vamos pros escorregadores! Meninas, levantem-se! Tenho uma surpresa pra vocês! Sério? É um pônei! É um pônei! Que surpresa! Vão, cavalinho! Subam, meninas! Andando em círculo! Elas são tão fofas! Vamos ao parque! Vamos brincar aqui! O que é isso? Não parece confortável aqui! Vamos começar! Eu quero ir no balanço! Não funciona! E tá quebrado! O escorregador também tá quebrado! O playground não é adequado pra jogos! Olá, querido! Pega as ferramentas! Você pode consertar? O pai sempre virá ao resgate! Obrigada! Limpe todas as coisas quebradas! Esse toco vai ser útil! Segure a base! Bata o martelo! Espalhe o músculo! Coloque a cerca! Você vai construir uma casa? Do que você vai fazer? Isso vai ajudar? Molduras pras janelas! Temos que reforçar a base! Está segura agora! Toque final! A casa na árvore está pronta! É isso? Obrigada, pai! Que fofo! Hora de conferir a casa de brinquedo! O balanço está ótimo! Que flores lindas! As meninas estão animadas! As outras crianças também querem brincar dentro da casa! Esperem a sua vez! Gente, contem quantas crianças estão na fila! Um, dois, três, quatro, cinco! Todas cabem! Temos que correr! Ei, Lolilu! Hora de crescer! Meu cabelo! Preencha as sobrancelhas! Um pouco de blush! Obrigada! Troque a roupa! Piu felpudo! Coloque em volta de nossos pulsos! E tornozelos! Estão lindas! Coco, vamos lá! Vamos lá! Tem uma surpresa! Blue está fazendo um piquenique! Coca-Cola, brownies e mentos! Eu tenho uma ideia! Vamos tomar uma Coca-Cola! Entendi! E mentos! Vamos misturá-los! Carregue! Eu quero voar! Esse é o lançamento! Oh, meu Deus! A reação é muito forte! Coco bateu numa árvore! Oh, meu Deus! Me tira daqui! Eu tenho que fazer tudo sozinha! Você tá bem? Machuquei meu joelho! Coitadinho! Minha perna tá quebrada! A ambulância chegou! Coco foi levada pro hospital! Comece o exame! Passa um raio-x! Querida, você tá com uma fratura! Ela vai ser consertada! Coloque um curativo em volta! Apare a borda! Isso é interessante! Vou visitar sua amiga! Vamos jogar futebol! Eu não consigo achitar! Ok, vamos fazer outra coisa! Grampolim! Vai ser divertido! Eu também quero! Você não consegue pular com gesso! Oi! Entendi! Patins! Você tem certeza que é uma boa ideia? Eu vou tentar! Você tá machucada? Não tá funcionando! Como que eu posso deixar Coco feliz? O que eu devo escolher pra Coco? Um skate? Lápis? Ou um colo inflável? Lápis! Eu tenho uma ideia! Vamos pintar seu gesso! Tá lindo! Obrigada! Blue e Coco são as melhores amigas! Hora da escola! Vamos sentar! Vamos! Olha! Lá está o Billy! Onde? O cara mais popular da escola! Ele está com as líderes de torcida! Vamos, garotas bonitas! Billy é tão legal! Ei! Você é tão fofa! O que ela tá vestindo? Coco está envergonhada! Não fique triste! Você está deslumbrante! Eu quero ser popular como elas! Lali Lu, faça uma fantasia de líder de torcida pra mim! Ok! Junte em dobras! Traça o molde! Um novo top! Desenhe uma estampa! Agora eu também sou uma líder de torcida! Olha só o que eu posso fazer! Bota aqui! Oi, Billy! Oi! Que roupa! Você vai sair com a gente? Coco, eu estava procurando por você! Por que você não me notou? Ei, amiga! Estão aqui! Coco, tem novas amigas! Ela me esqueceu! Quer sair pro encontro? Que tal sorvete? Faça um apple! Massa leve! Pegue um pedaço! Enrole em bolas! São muitas camadas! Hum, que gostoso! Vamos, gata! Quer sorvete? Clarosinho! Um pra senhorita e um para mim! Espere um minuto! Aqui está! Obrigada! Querido, onde você está? Ei, querida! Você está aqui sozinha? Billy já está com outra garota! Como ele pôde! Bluey passa! Por que você está chorando? Billy me abandonou! Não fica chateada! Me perdoe, Bluey! Você já está perdoada! Nós somos amigas! Coco e Bluey estão crescidas agora! O que vamos fazer? Arrumar um emprego! Qual será a ocupação das nossas meninas? Pegue a tampa! Lixe a borda! Prenda as alças! Coloque os pratos! Aqui está, Coco! Coco conseguiu um emprego como garçonete! Seu pedido! A bandeja está muito pesada! Com licença! Ops! Que bagunça! Eu vou reclamar! Pobre Coco! Posso ajudar? Bluey, tome cuidado! Onde está a gerente? Estou aqui! Todo mundo está reclamando de você! Você está demitida! Eu sinto muito! O primeiro emprego não foi tão bem! Cachorro quente! Cachorro quente! Posso comer um? Como cozinhá-lo? Eu tenho que fritar! Oh, não! Tô pegando fogo! Eu vou apagar! Coco é ruim na cozinha! Seu cachorro quente! Eu não vou comer isso! Você está demitida! As amigas não têm sorte com seus empregos! O que vamos fazer? Eu tenho uma ideia! Deveríamos começar nosso próprio negócio! Isso mesmo! Faça um plano de negócios! Nosso próprio negócio! As reformas estão prestes a começar! Cole no balde! Prenda a alça! Cubra a parte superior! Escolha um palito! Adicione o gancho! O rolo está pronto! Vamos começar a pintar! Olá! Boa sorte! Sente-se! Ok! Queremos abrir um negócio! Precisamos de um bom lugar! Aqui estão os nossos preços! Quanto dinheiro nós temos? Aqui! É tudo o que temos! Hum... Não é muito! Ok! Vamos contar! Parece que temos uma opção pra vocês! Aqui está um lugar no seu orçamento! Ai, é tão sujo! O que vamos fazer? Nós vamos consertar! É hora de limpar! Então, o que você acha? Vamos fazer isso! As meninas começaram a trabalhar! Livre-se disso! E dos móveis velhos! Repinte as paredes! Mergulhe um rolo na tinta! As reformas estão a todo vapor! Feito! Coloque os móveis novos! Estamos bem! Toca aqui! As amigas fizeram um ótimo trabalho! Pegue um pouco de tecido! Segunda parte! Uma fibra holográfica macia! Enrole com fita! A tesoura vai ser usada! A grande inauguração do salão de beleza! Ova! Conseguimos! Entre! Sente-se! Você precisa cortar o cabelo? Nós faremos isso agora! Eu quero um mais moderno! Feito! Gostei muito! Aqui está o dinheiro! Obrigada! Coco é uma ótima profissional! Não consigo ver nada! É urgente! Preciso cortar o cabelo! Abre os olhos! Obrigada! Você é tão bonita! Você é tão bonito! Coco encontrou seu amor! Isso é muito dinheiro! Eu quero! Eu quero ser como a Blue! E aí, menina! Uau! Cabine fotográfica da Blue! Quem é essa na foto? Crie um novo visual! Patas brancas! Lave o batom! Orelhas pontudas! Me obrigada! Você é muito gentil! Blue conheceu seus pais! Vem cá, amor! Nossa querida filha! Vamos nos divertir no parque! Papai tem ensinado Blue a andar de bicicleta! Vamos, querida! Ah, uma boa menina! Perfeito! Você já sabe andar de bicicleta! Passar um tempo junto é muito divertido! Você tá suja! Vamos brincar de esconde-esconde! Que inquieta! Que inquieta! Eu vou me esconder aqui! Onde você está? Eu encontrei você! Temos que ir pra casa! A bebê Blue tá muito feliz com seus pais! Pegue um papelão colorido! Recorte! Adicione uma tampa! Ei! Você perdeu uma pena! Podemos usá-la! É uma fralda! Ecografia! Faça um laço! Chilly e Band estão esperando a bebê! Oi, oi! Obrigado por terem vindo! Ai, é uma loucura! Que barriga! Oi, pequenina! O chá de bebê tá todo vapor! Uau, uau! Quantos presentes! A bebê Blue adora festas! Ah, o que é isso? É tudo pra mim! Eu tenho que abrir agora! Por que são tudo fraldas? Eu não sou uma recém-nascida! Aqui está um presente pra você, gracinha! O que é isso? Você vai ter uma irmãzinha querida! Eu não acredito! Bola! Tire a boneca! Pinte os olhos! Recorte os detalhes! Experimente uma fralda! Pinte de amarelo! Nasce a bebê Bingo! Onde está minha garota? Aqui está a mamãe! Elas estão esperando por nós! Viemos por Chilly! E pela minha irmã? Ah, doutor, como ela está? Deixe-me ver! Só um minuto! E eu também quero ir! Espere, querida! Lá vem sua esposa e seu bebê! Que pequenina! Nossa outra garotinha! Posso segurar ela? Isso, pode pegar! Que fofura! Querida, isso é pra você! Obrigada! Blue adora cuidar da sua irmãzinha! Dorme, bebezinha! Vai dormir! É ainda mais ótimo ter companhia! Podemos brincar na piscina! Ou assistir a desenhos animados juntas! E claro, brincar com as bonecas! Leite pra dormir! Blue cuida da Bingo como uma mamãe! Elas são tão fofas! Bonsanhos, querida! Ser irmã mais velha não é fácil, mas é ótimo! E aí, Lolilu! Hora de crescer! Precisa de um novo penteado! Isso não tá certo! Posso ter cabelo azul? Pente os olhos! Trace os moldes! Costure com linha! Junte as peças! Adicione o emblema! O que você acha das sandálias? Adicione orelhas! E uma faixa! O look adolescente está completo! Eu quero descansar no meu quarto! O que eu devo fazer? Vou ouvir música! Quem tá batendo na porta? Pare! Não entre! Eu quero brincar! Diário de Blue! Nada de interessante! Blue! Ela não consegue me ouvir! O que tem aí? Que criança problemática! A pequena tá fora de controle! O que tá acontecendo? Por que as minhas coisas estão aqui? Que bagunça! Bingo! O que você fez? Eu tô fazendo o que eu quero! Me deixe em paz! Ai, precisamos limpar isso! Vamos colocar aqui... Essa é a mocadora! Para com isso! Desce! Rápido! Vem aqui! Você não me pega! Por que eu? Assim é melhor! Vamos brincar! Vamos brincar! Isso é insuportável! Bingo, vai embora! Você tá me expulsando? Tudo bem! Pegue uma lata de Coca-Cola! Desenhe o esboço! Faça buracos! Faça alças! Insira um prego! A tesoura está pronta! Bingo! Toma cuidado com isso! Tudo bem! Blue, me ajuda a fazer uma roupa pra boneca! Desculpa, eu tô ocupada! Eu vou sair! Vou colocar o vestido aqui... Blue está se arrumando! Pum, pum, pum! Como eu devo fazer o vestido? Que tecido legal! A pequena pegou o vestido de Blue! Corte isso! Bingo! Você não deveria ter feito isso! Como você tá bonita, senhorita Candy! Ai, eu tô atrasada! Opa! Meu vestido tá arruinado! Quem fez isso? Bingo, foi você? Vem aqui! Mãe! Às vezes ser irmã mais velha é bem desafiador! Pegue a caixa! Corte o fundo! Envolva com fita adesiva! Cotonete! Anexe a borda! A porta funciona! Desenhe círculos! Fechadura segura! Código de senha! Enche o cofre com objeto de valor! É inquebrável! Lá, 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 lá! Lá está você! Eu vou te pegar! Devolve! Vou jogar no lixo! Senhorita Candy! Eu vou te mostrar! Tudo no chão! A culpa é sua! Não! Ela estragou meu vestido! E ela jogou fora minha boneca! Vocês duas estão de castigo! Me deem seus celulares! Vou colocá-los no cofre! Não espie! Precisamos recuperar os telefones! Eu tive uma ideia! Vamos tentar a senha! Funcionou? Oba! Conseguimos! Me perdoa, mana! Você também! É melhor serem amigas do que brigarem! O tempo voa! Pinte os olhos! Lábios rosados! Cabelo azul! Adicione os fios! Agora escolha um tecido! Junte as peças! O macacão está pronto! Bolsas nas laterais! Escreva o nome! Blue está crescido agora! Bing, onde você está? Eu estou indo! Blue é uma estudante agora! O Greg! Vamos sair daqui! O que tem te errado com ela? Adoráveis senhoras! Greg é a vida da festa! Ele está tão lindo! Por que você está se escondendo? Não olha aí! Ele vai nos ver! Você está apaixonada! Ele é o melhor! Vai falar com ele! Eu estou com medo! Tive uma ideia! Olá, senhor gato! Bom gatinho! Parece que o gatinho está assustado! Ele precisa de ajuda! Ai não! Saia! Boa! Tem um gatinho na árvore! Temos que salvá-lo! O que? Alguém está com problemas? O gatinho não consegue descer! E eu vou pegá-lo! Está tudo bem! Está aqui! Você é tão linda! Acho que eu sou humana! Os sentimentos de alguém explodiram! Obrigada pela sua ajuda! Tem uma viagem chegando! Adicione rodas! Canudos de coquetel! Cubra com papel espuma! Mais adesivos! Pegue a estrada! Obrigado, Lolilu! Querida, você quer sair de férias comigo? Eu tenho os ingressos! Claro! Eu estou tão animada, querido! Mas só tem dois ingressos! Desculpa, mana! É só para nós dois! Hora de fazer as malas! Ótimo! Vai caber tudo! Você é tão carinhoso! Aqui é aí! Minhas roupas favoritas! Não vai fechar! E os passaportes? Isso não é bom! Esquecemos o remédio! Tenho que ligar para a mamãe! Ninguém está aqui! Tenho que acabar com isso! Bingo está escondida na mala! Estamos atrasados! Chegamos na hora! Greg, por que está tão lento? Ai, que a mala está muito pesada! Aqui estão as nossas passagens! É maravilhoso aqui! Tudo por você, meu amor! Felicidades! A mala está se movendo? O que é isso? Alguém está saindo de lá! O que está acontecendo? Ai, só saia de novo! Que encontro! Amor, tenho uma surpresa! Você aceita se casar comigo? Claro que sim! Um casal tão feliz! Escolha um tecido! Corte quadrados! Coloque-os em pares! Enrole num cobertor! Quatro lindos recém-nascidos! É hora de alimentar os bebês! Vamos, anda logo! Blue agora é mamãe! Aqui estão seus filhos! Que adorável! Precisamos pesá-los! Estão bem? É maravilhoso ter filhos! Greg e Bingo chegaram! Posso? É pra você, meu amor! Nossa! Tão fofos! Meus bebês! Deixa eu ver! Eu também quero ver! Aqui, segure-os! Eu vou cuidar de vocês! Ela está fazendo um ótimo trabalho! E os outros? Ótimo, setia! Meus pequenos definitivamente não estarão sozinhos! É a Blue! Retoque os olhos! Desenhe as sobrancelhas! Lali-cadabra! Prenda o cabelo! Penteado estiloso! Tecido B-flex azul! Trace os contornos! Costure a mão! Conecte as peças! Adicione as mangas! E o cinto! Desenhe a pata! Orelhas pontudas! Botas confortáveis! Só sobrou o véu! Estou atrasada para o meu próprio casamento! Onde ela está? Eu estou tão nervoso! Aí vem Blue! Estou aqui! Podemos começar! Vocês concordam em se tornar marido e mulher? Sim! Aliança de casamento no dedo! O primeiro beijo dos noivos! Aqui está um presente nosso! Uau! Passagens de férias! Uma viagem! Estamos indo com você! Surpresa! E a nossa lua de mel? Será mais divertido juntos! Opa! Tem alguém aí! É Rato! O Rato! É! Eu estava dormindo! Vou encontrar uma nova casa! Pegue o acrílico azul! Transforme num zíper! Corte um canudo! A última roda! Blue, é hora de fazer as malas! A organização está a todo vapor! O que mais levar? Como eu vou para a praia sem o meu casaco de pele? Vamos! Fecha! Querido, ajude! O que tem de errado? Eu não consigo fechar a mala! Vamos juntos! Ok! Conseguimos! Ah, depressa! Já estamos atrasados! É hora de passar pelo detector! Mãe, espera por mim! Blue é a última! O que é isso? O Scanner mostrou uma surpresa! Ela vai ter um filho! Uau! Parabéns à futura mamãe! Para mim? Um bebê? Que bebê? É um rato! Quer vir conosco? Bingo, corre para parabenizar a irmã! Aqui estão os nossos passaportes! Conte quantas malas eles têm! Escreva a resposta aqui embaixo nos comentários! A resposta correta é cinco! Está tudo bem! Vá em frente! Obrigada! Tchau, tchau! Hora de embarcar no avião! Olá a todos! Faça as medições! Escolha o tecido! Coloque o molde! Recorte as peças! Abra a caixa! Um pouco de magia! O uniforme está pronto! Troque de roupa! Só um segundo! Se encaixa perfeitamente! Amarre o lenço! Não se esqueça do chapéu! Você está pronta para voar! Entrem e tomem seus lugares! Olá! Aqui está o seu lugar! Uma barriga? É desconfortável aqui! E aqui também! Talvez eu tente assim? Um avião de verdade! Onde estão os nossos assentos? Eu não sei! Está tudo bem! Apertem os cintos antes da decolagem! Onde eu devo colocar minhas bolas? Uma bagagem pesada assim tem que ser despachada! Vou deixar aqui então! Bem no corredor! Vamos colocar aqui! Troque de lugar com uma velhinha! Por favor, sente-se! Estou incomodando você! Vamos começar as instruções de segurança! As regras de segurança são muito importantes! Tenha um bom voo! Obrigada! O avião decola para o céu! A remessa de massinha chegou! Tantas cores! Deforma a base! Adicione por cima! Enrole o cupcake! Insira uma etiqueta! Menino ou menina! Quem vai ter um bebê aqui? Nós vamos, nós! Todo mundo ganha um cupcake! Posso comer dois? Obrigada! Eu quero o maior! Isso é nosso! Não! Você acha que Blue vai ter um menino ou uma menina? Escreva nos comentários! Vamos! Creme rosa! Vamos ter uma menina! Viva! Viva uma garota! Posso ficar com o terceiro? Quem está meando aí? Pegue alguns limpadores de cachimbo! Deforma o corpo! Adicione olhos! Bigodes fofos! Almovadas de patas macias! Que brincalhão! Sente-se na transportadora! O passageiro peludo está a bordo! Fluffy! Fluffy! Você está sentado aí há muito tempo! Saia! Acabou! Quem é um bom menino? Rato! Como você está? Enquanto a mamãe dorme! Ah! Quer brincar? Fluffy notou o rato! O que? Onde? Segura o gatinho! O que eu faço? O que está acontecendo? Tira isso! Tira isso! E o rato? E o rato? Tira eles daqui! Rápido! Só um segundo! Não se mexa! Como chegou aqui? Bingo! Foi você? Você está com problemas! Vá para o seu lugar! O que eu fiz? Vamos voltar para os nossos lugares! Ai, que pequeno encrenqueiro! O rato vai sentar aqui! E o gatinho aqui! Tudo pronto! Todos estão em seus lugares? O voo pode continuar em paz! Quem está com fome? Eu! Espere! Pegue um pouco de papelão! Carte um palito! Papel de espuma brilhante! Canudos coloridos! Rodas rápidas! Insira as prateleiras com alimentos! Organize as bebidas! E algo especial! O que você gostaria? Só água, por favor! E você? Batatas fritas e pizza e cupcakes! Bingo pegou um monte de guloseimas! Ups! Sobrou quase nada! O que você tem? Ah, talvez um bolo? Não, obrigada! Salsichas? Não! Que cheiro é esse? Ah! É peixe! Eu quero isso! Yummy! Boa refeição! Thank you! Que cheiro é este? Hum! Você está bem? Estou enjoada! Socorro! Aqui está uma sacola! Delicious! Ah, e essas futuras mamães? Hum! Delicioso! Finalmente, Blue está feliz! O que é essencial num avião? Pegue um pouco de tecido biflex! Costure a mão! Cinta de velcro! Adicione ao colete! Coloque um botão! Insira uma string! Peça de plástico! Cole na superfície! Os coletes salva-vidas estão prontos! Uou! Estamos entrando numa zona de turbulência! Não entrem em pânico! Estamos caindo! Estou me sentindo mal! Acalmem-se! Aqui, coloquem os coletes! Não vai prender! A barriga dela é muito grande! Salve-se! Acho que começou! O que fazer? O bebê está chegando! Pilotos! Pausem o avião imediatamente! Vamos pousar! Tenho certeza do que está fazendo? Claro! Eu assisti um vídeo online! Segure firme! Bingo e Chuck estão tentando ajudar Blue! Tantas tintas! Qual escolher? Cubra o cabelo com acrílico! Desenhe os cílios! E o rosto! Arelhas minúsculas! Se apressa! A ambulância já está aqui! Conseguimos! Vamos depressa! Como está nossa filha? Mal posso esperar! Vai ficar tudo bem! Não se preocupe! Inspire! O bebê está chegando em breve! Blue tem uma menina maravilhosa! Parabéns! Tão pequena e fofa! Papai, pode entrar! Que coisinha! Segure ela nos braços! Minha querida filha! Que adorável! Posso ver? Que linda! A família Hillan cresceu! Pegue um copo de papel! Faça uma franja! Aplique acrílico! Desenhe um círculo! Adicione a borda! Fita de cetim! Chapéus para toda a família! Colar de flores! Aloha! Quem é a mais fofa? Gente, são nós na praia! Aqui está o chapéu pra você, querida! Amazing! Thanks! Finalmente, é hora de relaxar! Momento perfeito pra relaxar a beira da piscina! Eu amo o verão! Eu também! Não esqueça de passar protetor solar! Hey! Eu vou pular! É ótimo quando a família está junta! Eu vou pular! Eu vou pular! É ótimo quando a família está se torna! Eu vou pular! Eu vou pular! Legenda por Sônia Ruberti